Praticamente não erra, e como os adversários erram, o Corinthians vai lá de forma cirúrgica, faz um golzinho aqui, outro golzinho ali, e fica entrincheirado ali atrás. Contra um Palmeiras que só fez chuveirinho, só tentou levantar a bola para a área do Corinthians, e aí o Pablo e o Balbuena se consagraram. Nourinho, eu estava... É curioso observar, né, que o Palmeiras não... Eu estava levantando uma questão, desculpa, Milton. Em relação à impaciência do time do Palmeiras, que apareceu muito cedo na partida, né? Não sei se por estar jogando em casa e a torcida cobrando muito, a partir do momento em que o Corinthians sai na frente e dá essa bola para o Palmeiras, o Palmeiras não consegue trabalhar com paciência para, de alguma forma, tentar abrir essa defesa do Corinthians. Muitas bolas alçadas, que aí a defesa do Corinthians tirando com muita facilidade. É, nem sei se foi paciência, viu, Roger? Acho que o Palmeiras, na verdade, não sabia muito o que fazer, não sabia por onde entrar na defesa do Corinthians. A impaciência vem pela questão do protesto dos torcedores, mas mesmo com muito mais posse de bola, o Palmeiras não tinha profundidade, não tinha penetração, não tinha ideia, né? Não tem um sistema de jogo definido, vamos ser muito claros, né? O Cuca é um grande treinador, campeão brasileiro com sua história, mas ele ainda não deu a cara dele ao Palmeiras. O Palmeiras não avançou em relação ao que tinha com o Eduardo Batista, não viu uma grande melhora. E o Corinthians é um time extremamente bem resolvido, muito bem treinado, não estou sendo oportunista a falar isso, porque eu lembro que eu disse isso, o Milton estava comigo, quando o Corinthians ganhou do Aldax por 1x0 no campeonato paulista ainda. É dos grandes paulistas o time mais bem treinado. Pode não ter o melhor elenco, mas é o mais bem treinado. E hoje está mostrando que é o mais bem treinado do Brasil. É, e duas coisas que eu acho importante observar, né? Primeiro em relação ao time do Palmeiras, como disse o Noriega, além dele ser um time que não tem um sistema, você não sabe como é que o time joga, os jogadores mais importantes não estão jogando, né? O Dudu jogou muito mal aqui hoje, o Guerra jogou muito mal aqui hoje, que são jogadores que teoricamente poderiam resolver num lance individual a partida. E com relação ao Corinthians, é impressionante, e eu sou testemunho, Noriega disse lá no campeonato paulista que era o time mais bem treinado de São Paulo, e hoje me parece que é do Brasil, né? O que é importante notar nesse time do Corinthians é que o...